Nesse clima, um tanto quanto conturbado, iniciamos agora a mesa sobre a crônica literária do nosso 5º Colóquio de Literatura Brasileira, onde o tema é o Golfo em 64 e a Cultura Brasileira em 50 anos. Eu passo a palavra, então, ao professor Fernando Paixão, professor do IEF, poeta, e eu. Obrigado, Roncari. Bom, eu queria começar, então, agradecendo muito os organizadores do evento, Augusto, Priscila, Roncari, e pela iniciativa, inclusive, de promover esse ciclo. É um prazer estar aqui com vocês e para falar de um assunto que eu gosto muito, né, crônica. E para falar aqui eu tive que conversar um bocado com os meus botões para decidir o que falar aqui para vocês. Eu vou começar a falar mais perto aqui do microfone para ver se vocês conseguem ouvir melhor. Bom, conversei com os meus botões e o assunto crônica é muito vasto, né, o famigerado golpe também permite muitas abordagens, né. Por outro lado, como a gente sabe, essas duas coisas juntas colocam um problema e uma questão muito interessante sobre a qual a gente deve refletir muito. Então, eu passei a me formular a seguinte questão, antes de vir para cá, né. Qual terá sido o melhor cronista das mazelas sociais produzidas pelo apagamento, né, de luzes que foi promovido pela ditadura, pelos militares? Que voz literária, né, terá deixado testemunho de uma revolta coletiva e individual, né, que teve que ser de sufocaio. Bom, eu sei que não há uma resposta única para isso, né, para uma questão dessas, né. Mas eu venho aqui trazer a minha versão, né, e a partir de um personagem que eu não sei se todos aqui conhecem, eu estou falando do João Antônio. É um escritor paulistano, falecido em 96, e que teve uma longa carreira como um escritor cronista, vamos assim dizer, né, essa categoria um pouco híbrida, né, que é escritor, mas cuja literatura tem já por si uma proposta cronística por trás também, né. E eu também tive o privilégio de ter sido amigo dele, ter convivido com ele muito nos últimos anos de vida, então conheço um pouco da história dele mais de perto. Ele nasceu em 37, enfim, sempre tive que ir, ele nasce de uma família de ascendência portuguesa, morou muito tempo aqui, se criou, na verdade, em Presidente Altino, que é a periferia aqui perto de Osasco, né, e foi ali que ele, na verdade, teve toda a sua formação de vida, né, era uma casa muito grande que eu cheguei a conhecer, não grande espacialmente, mas culpada por muita gente, cuja grande matrona era a dona Naíra, a boa portuguesa dele. O mundo de baixo, né, dos desvalidos, tal qual a gente vai ver depois do João Antônio, vem dessa realidade, né. E ele, desde pequeno, trabalhou muito em várias coisas, foi operário, bancário, depois ele conseguiu fazer o curso de jornalismo na Casper Líder com 19, 20 anos, né, e começou a fazer os seus primeiros inscritos e começou a publicar já aos 20 anos de idade na imprensa. Ele se enfronhou muito, conheceu muitos jornalistas, vivia a vida literária aqui paulistana, né, e não só a vida literária, ele era muito amigo, digamos, de um baixo escalão social, né, convivia muito com os malandros aqui em São Paulo e depois da ida dele para o Rio. De modo que ele prepara, é o primeiro livro que ele, inclusive, perde os originais, né, no incêndio, etc e tal, com a Lagueta pelos empacanachos, que vai ser lançado em 1963, no ano anterior ele passa dias inteiros escrevendo esse livro na Biblioteca Amaro de Andrade aqui, né, e esse livro é fantástico, ele lança um escritor, vamos assim dizer, dentro do cenário nacional. E ele tinha 26 anos de idade, né, e teve logo uma certa consagração. E é um livro que já traz tudo, digamos, do mundo, do universo ficcional do João Antônio, não só do ponto de vista temático, mas também do ponto de vista da questão formal, e é isso que nos interessa de perto, né. E é uma crônica urbana, né, também ele, essa crônica dos tipos desvalidos, dos tipos pobres, né, sem horizonte, andando à toa pela cidade, né, está muito presente no ponto título, no Malagueta, Peruz e Bacanacho. Mas vale a pena dar uma lida nisso, porque essa aqui é a primeira edição, de 70 e 63, e justamente tem uma orelha do Marga Silva Brito, que na época trabalhava na civilização brasileira, e que certamente deve ter sido o responsável por levar esse livro para lá. João Antônio não levanta personagens pitorescas, engraçadas, anedóticas, e nem as suas histórias são amenas, humorísticas, de mero entretenimento. Sua gente é típica, mas nada caricatural. É universal, vincada de realismo e verdade. E por aí vai. Poeta dos malandros e dos pobres diabos, perquiridor dos sentimentos desalentados, desse desconsentamento indefinível que marca dramaticamente o homem moderno, João Antônio traz para as letras brasileiras uma contribuição nova e firma-se de pronto como um valor que acrescenta a literatura de uma visão original, personalíssima, séria e fecunda. De certa maneira, mais tarde, o autor Antônio vai reproduzir um pouco essa ideia, inclusive, sobre o próprio livro, porque depois ele escreve um prefácio. Mas já na estreia também, o Paulo Ronen, que escreve sobre o livro, coloca Os personagens que às vezes se confundem com o autor são, em sua maioria, do submundo. Jogadores de sinuca, prostitutas, traficantes, alcaguetes. Há também gente de futebol, da música popular e da publicidade, todas visceralmente identificadas com o seu meio de vida e de morte, que lhes modula os sentimentos e a fala. Interpetua revolta contra a sociedade, cuja pressão os esmaga, sejam eles marginais ou não. Com sua fala nervosa, explosiva, brutal, elas nos agridem e nos esforçam a dar-nos um mergulho, queiramos ou não, em seu ambiente. Tal novo boca do inferno, o autor cataloga seus rancores, vomita sua indignação, resmungando pragas e palavrões. Então, isso, não só do ponto que ele volta a ressaltar, não só do ponto de vista temático. Essa humanidade dos personagens pobres, vamos assim dizer, desvalidos, que o próprio Câmico, repetindo o argumento mais assim, vai acentuar, se dá justamente por conta de uma atenção formal. Não é simplesmente detectar o padrão, o nível de pobreza, mas, é mais do que isso, é detectar o nível de humanidade desses personagens pobres, para além do tipo. E o João Antônio vai fazer isso dentro de um contexto, faltou ressaltar aqui, no início da minha fala, dentro de um contexto debaixo da ditadura militar, ele surge em 63 com esse livro. Esse Maragueta, Pedro e o Bacanaço, é uma história de três jogadores de sinuca que perambulam por São Paulo, etc. E aí tem um final surpreendente, inclusive, etc. É justamente a sociedade que foi sufocada debaixo do regime militar. Ele teve esse estrondoso sucesso em 63, ingressou mais fortemente no jornalismo e só voltou à literatura, na verdade, na década seguinte, com o Leão de Chácara, em 1975, que, na época, e já antes até de ser publicado, ganhou o prêmio de contos do Paraná. Para quem viveu na década de 70, que sabe que esse concurso de contos, digamos, tinha uma projeção nacional e lançava um autor em nível nacional. E foi o que aconteceu um pouco com esse Leão de Chácara, que, de fato, é um livro excepcional. Eu chamo a atenção, particularmente, para um conto aqui, que eu acho magistral, que é o Paulinho Pé da Torta, que é um personagem que ele consegue desenhar, etc. e tal, que depois se tornou um clássico. E mesmo no Malagueta, Perú de Bacanaço, particularmente o Meninão Cachote, que depois vai ser recuperado. E esse conto maravilhoso, que eu sugiro a quem não conhece, que é a afinação da arte de chutar tampinhas, que é um conto justamente onde ele especula sobre a arte de pegar as tampinhas e dar uma chutada, que tipo de tampinhas que existem e assim por diante. Com o Leão de Chácara, ele se tornou um autor de projeção nacional e, como vem do Paraná, ele falava disso, ele participava muito da imprensa. Então, nesse sentido, ele também foi um clonista evidente, com muita visibilidade. Mas ele tinha as suas crises pessoais, ele tinha um projeto literário que ele perseguia a qualquer custo, a todo custo, e fazia com que ele também perseguisse a sua literatura de maneira muito autêntica. Então, ele não publicava só por publicar. Sempre que ele publicou um livro novo, foi muito fruto de um esforço de querer se superar e assim por diante. Vale lembrar também que, logo depois do sucesso de Aldi Chácara, ele publica Malhação do Judas Carioca, que é praticamente um livro de reportagens, crônicas reportagens que ele fazia na época. Aqui ele, inclusive, caracteriza uma seção aqui como ponto reportagem. Na verdade, tem justamente esse caráter, obviamente, com aspecto de reportagem, é de crônica. Ponto crônica dos desvalidos, da pobreza brasileira, e mais particularmente, da paulistana. Tem aqui, inclusive, nesse livro, um texto maravilhoso, em que eu recomendo também, que, de certo modo, é síntese da vida dele, da visão dele sobre literatura, que é o corpo a corpo com a vida. Onde ele faz uma série de reflexões formais aqui, que se der tempo, a gente volta a comentar. Mas esses dois... O Leão de Chacra, surpreendentemente, teve até um sucesso estrogoso de público, ficou 16 semanas entre os mais 20. Isso é que fez com que ele, também acho que, animado, tivesse publicado logo na sequência o Malhação, e também o outro livro, onde ele reuniu textos cronísticos, que foi o Casa de Louro. A partir daí, ele se torna uma figura nacional, era identificado como, talvez, um dos patronos dos escritores marginais, na época, que colaboravam muito com os jornais de esquerda, o Pasquim, e assim por diante. De certo modo, ele se tornou uma certa estrela nacional. E ele voltou, depois, à literatura, em 1980, com dois livros também, Dedo Duro e Mirinão do Caxote, que é onde ele reprodita aquele texto e acrescenta alguns outros livros. Mas, efetivamente, só em 1986, que ele vai lançar um novo livro de contos dele, chamado Abraçado ao Meu Rancor, que é o último grande livro dele, no meu entendimento, de que mostra uma evolução muito clara, muito consciente, no meu entendimento, em relação ao projeto literário dele. Esse Abraçado ao Meu Rancor, tem, inclusive, o prefácio do Alfredo Pósio. Na época, eu tive a oportunidade, inclusive, de apresentá-los. E é um livro que tem um tom lírico, um melancólico muito forte. Quer dizer, tem vários dos contos ali, também se passam muito em São Paulo, tem sempre essa perambulação dos personagens, e sempre uma atenção muito espacial, muito clara, muito meticulosa, vamos assim dizer, a detalhes, da coisa concreta, que, na verdade, acabam por revelar o perfil psicológico dos seus personagens. em 1986, então, esse é o último livro. E, a partir daí, no meu entendimento, ele passa a ter uma certa crise pessoal, tanto de recepção, ele era consagrado, havia sido publicado na Alemanha, ele chegou até a ser convidado para sair para a Alemanha, naquele projeto de escritores, e se deu muito mal. Mas, eu fico imaginando que o entendimento do João Antônio com os três mães certamente não foi uma das melhores lembranças dele. Ele, ainda depois, mais tarde, no início da década de 90, vai publicar justamente dois livros reunindo crônicas, que é Auzica Artola e a Dama de Cantar, no primeiro de 91, no segundo de 96. Também são livros de crônicas, que ele escrevia, publicando em jornal, que precisava de dinheiro, não ganhava muito dinheiro por literatura e o ganha-pão dele eram, efetivamente, as colaborações dele na imprensa. E isso fez dele um certo tipo um pouco angustiado, deprimido, no final da vida. Bom, então, apresentado isso, para quem não conhece muito o autor, estou repisando o nome de lado para quem já o conhece, mas eu queria retomar aqui o início da minha fala ao contar com o João Antônio e a relação dele com o golpe de 64. Por que ele terá sido um dos melhores cronistas do que eu chamo de apagamento social produzido pelos militares? E a minha resposta é simples, porque a gente não tem muito tempo aqui para também ficar desenvolvendo altas teorias. Na minha opinião, o João Antônio talvez tenha sido o último representante dos escritores que escreveram com estômago para falar da sociedade brasileira. Ou para dizer de outra maneira mais acadêmica, talvez ele tenha sido o último representante do que o Nicolau Selicenco chamou de literatura com missão. Não sei se vocês conhecem o livro do Nicolau, mas é um livro extremamente interessante onde ele faz o contraponto entre justamente Euclides da Cunha e o Lima Barreto, identificando nesses projetos literários duas noções de Brasil, duas identidades brasileiras, dois modos de ter a literatura como missão, porque o Euclides também assumiu a literatura como missão, como a gente sabe. E o Nicolau identifica na outra ponta justamente o Lima Barreto, com toda uma característica que eu vou contar aqui. Só vale lembrar também, isso é crucial, que o Lima Barreto era, vamos dizer, o Deus do João Antônio, quer dizer, todos os livros dele são dedicados praticamente ao filho e ao Lima Barreto. Ele tinha uma deneração pelo Lima Barreto completamente religiosa, vamos assim dizer, aquela barba dele assim um pouco cerrada e tudo, e mesmo já que o comportamento assim dele iracível, quando ele bebia ele ficava nervoso, era capaz de fazer uma balbude num restaurante, etc. Então, e o Nicolau Sertchenko ao identificar o projeto do Lima Barreto, ele levanta os seguintes aspectos que eu acho justamente que vão reaparecer num outro tempo, dentro de uma outra forma, no João Antônio. Diz o Sertchenko, enquanto o Euclid se revela materialista, determinista e animista convicto, Lima Barreto inclina-se para a vertente idealista, realista e voluntária. Depois, mais para frente, em Lima Barreto as forças sociais exercem um papel preponderante na moldagem de seus personagens e no desencadear da ação. Coisa que a gente vai ver diretamente no João Antônio. E quando ele vai dizer da questão formal do Lima Barreto, diz ele, a linguagem de Lima Barreto com suas oscilações contínuas, tanto fazia descer as situações de grandeza ao cotidiano e ao banal, quanto elevava o povo promíscuo das cidades e a população rústica dos tabarels às eminências máximas da dignidade. As eminências máximas da dignidade. Que era justamente o projeto estético, formal, poético, literário de João Antônio. Sua linguagem, o Sertink falando do Lima Barreto, operava, pois, como a projeção ininterrupta desses valores em condições de vazá-los por todas as camadas da sociedade e do real. Depois, de forma, a confirmar-se através da seleção dos elementos que lhes dessem essa ressonância e lhes comprovassem a superioridade. A dignidade moral dos povos é também uma superioridade ser resgatada pela literatura. e depois completa. É compreensível que seja nos grupos populares que padecem com esse novo matriz amplo e particularmente cruel de opressão que o escritor busque as formas de sentir, formas de sentir, em que ele verá as manifestações do sublime e os exemplos da dignidade. Manifestações sublime e da camada de baixo. Que coincide completamente com o argumento inclusive do Cândido a um elogial ao João Antônio. Bom, levantado isso então, quer dizer, eu acho que o João Antônio justamente levou adiante e de forma consciente o projeto iniciado por Lima Barreto de contaminação das letras por uma autenticidade que vem de baixo de uma sensibilidade que normalmente não tem vez nem voz na literatura. Como Lima Barreto ele se misturou com as classes populares e trouxe delas uma outra forma de ver o rumo. Nos revelou isso. No caso do João Antônio falamos dos anos 60 e de todo o surto de urbanização desenfreada e caótica que se seguiu nas décadas seguintes. Ele deu vozes a personagens e zonas sociais que não queriam ser vistas pela ditadura e suas classes de sustentação moral. ao fazer isso justamente o João Antônio se torna um grande cronista da vida sufocada debaixo da ditadura. Isso não se trata apenas de tratar a questão do tema da pobreza como disse aqui dos desvalidos mas é uma questão estética. a questão da pobreza resolve o nosso sentimento ético mas não resolve o problema estético. E a questão que se coloca aqui eu acho que é essa que deve ser observada. Chamar atenção para um autor que foi capaz de levar adiante a sua literatura na contramão justamente de uma sepsia cultural que era buscada pelos militares. E de que maneira a questão formal pode ser observada e percebida nesse sentido. Eu já estou perto do meu final. Vou acelerar aqui. A questão formal vale a pena onde seria natural deparar com a universalidade de um tipo humano cuja pobreza ou malandragem já antecipam os teriótipos o leitor encontra ao invés um desenho sui gênero que ao menos no tempo testemunha de uma intensidade particular. tem um conto A Busca justamente no Malagueta Peluso e Bacanacho tem uma pequena cena detalhe mas vale a pena citar para ver a questão da atenção miúda do narrador. A mãe o filho Vicente olha a galinha da rua abriu o portão diz o narrador a galinha a galinha para dentro mamãe tinha um avental molhado no tanque um balde pesava no braço caluro deixa que eu levo derramei fiquei olhando a água no cimento a Cristávara precisando de uma escova forte começo do limo nas paredes sujeira quando voltasse daria um jeito no tanque as manchas verdes sumiriam vai sair já espera o sol descer um pouco diz o irmão quer dizer o irmão é tão pequenininha mas a atenção ao filho a atenção particular detalhe o balde que pesa no braço essas coisas pequenininhas estão para além do tipo social é essa questão formal que interessa é dar dignidade aos personagens é por essa via mostrar que eles têm uma forma de sentir muito peculiar e próxima isso se dá a maneira de uma montagem de recortes de frases que às vezes nem tem o verbo que sucedem por sobreposição sem falar também da mistura de léxico o João Antônio tem essa arte justamente de pegar o gíria e transformar em coisas que são castistas portuguesas ele tinha ouvido muito português tinha sido leitor de essa incrível gerador daquele livro As Farpas com o trabalho de Ortigão que é um dos grandes livros de polêmica que temos na língua portuguesa então esse aspecto formal acho importante de se calentar porque como é que eu poderia caracterizar essa linguagem então de um autônomo eu empregaria um paradoxo do ponto de vista distinto acho que a linguagem da altura apresenta uma espécie de um realismo livre para tratar da pobreza e divinidade desses seus personagens e esse é o seu pulo do gato e ele vai falar no corpo a corpo com a vida e vai chamar de realismo crítico que era a intenção dele mas eu particularmente nessa atenção ao minuto etc e tal eu prefiro chamar de realismo lírico eu penso que a literatura com missão assim entendida não se restringe ao tema como já falei mas sim uma questão de vida e de forma confesso que tem por outro lado eu confesso que tenho dúvidas de que hoje seja possível resgatar esse espírito de literatura com missão ou eu não sou capaz de observar isso hoje em dia nos escritores atuais acho que mesmo aqueles que tratam da pobreza e da violência me parece que tratam como coisa externa vista como os olhos da razão ou dentro de uma perversidade social onde as vezes não tem mais esta sensibilidade e sem um trabalho formal que de fato seja espelho de uma outra sensibilidade na contramão da logorréia promovida pela mídia e o chamado mercado de interesses eu cheguei até a fazer um artigo tentando mostrar a diferença dos tratamentos da pobreza e da violência entre a a Carlinha Maria de Jesus no quarto despejo e o Ferreiro no capão redondo para mostrar justamente o quanto aquela pobreza da Carlinha Maria de Jesus era 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 digna era era humana era ingênua era ingênua enquanto que a violência do livro do Ferreiro e tudo mais já trabalha com estereótipos e com tipos sociais onde não há mais espaço para isso então eu me pergunto será que é possível fazer hoje uma literatura com missão aos moldes que o João Antônio fez eu estou desconfiado que não mudou a literatura mudou a sociedade vivendo um tempo em que a literatura com missão foi substituída pela literatura de marketing mesmo que nos é impingida pelas editoras da moda pelos jornais que seguem uma pauta de um critério e pelas livrarias que nós contamos hoje cobram uma catinha para mostrar o livro nas vitrinhas é e para mostrar que para comprovar a verdade que o João Antônio era um autor com esse projeto todo eu não vou me estender aqui mas só vou apenas relatar uma pequena coisa em 1996 antes dele morrer ele estava muito deprimido e eu querendo animar ele um pouco tentei fazer com que ele escrevesse um livro em reflexão sobre literatura eu usei o argumento de que ele não tinha feito isso ele pouco tinha feito isso algumas vezes mas pouco tinha feito isso naquele momento ele tinha uma visão muito clara do que fazer estava deprimido enfim e mandei para ele como estímulo no início ele não quis reputou a ideia mas no início eu provoquei eu mandando para ele um livro do Julien Kraken um livro francês justamente chamado Literatura do Estômago um panfleto das décadas de 40 onde ele ataca todo o contexto e o sistema literário francês na época de ser como o que temos hoje no Brasil quer dizer ditado pelos escritores pelas editoras pela mídia etc o João Antônio adorou tentou fazer algo nesse sentido mas enfim ele na verdade acabou por me enviar em meio a várias cartas um pequeno manifesto vamos assim dizer que ele chamou de Olhar Baço da Literatura Engambelada e eu não vou ler aqui mas eu trouxe algumas páginas e algumas eu vou estar depois da fala dos colegas para vocês levarem para casa lerem e assim por diante porque afinal de contas esse texto é de 96 ele não é inédito hoje mas foi lido por pouca gente porque foi divulgado num artigo que eu publiquei na revista do IEB em 2010 e é justamente um diagnóstico né só vou ler o comecinho há uma crise no país 96 feia a coisa há uma tensão generalizada na cena urbana quem não for nosso amigo é inimigo a começar pelo vizinho homem anônimo disputa o lugar dos ônibus na fila do banco no elevador nas nossas ruas a miséria substitui a pobreza e a penúria é legião a violência instalou guerra nos morros antigamente cantados pela veia lírica no samba de canção ah goia oh nosso senhor Dom Luiz Brunel ele tinha um estilo completamente de poder já vivemos idos do humor do humor carioca fagueiro acestrou e por aí vai e no final ele acusa na verdade a literatura vigente e de sucesso no país como a não literatura ele diz a não literatura ameaça vai tomar conta é é e por aí vai é a mim em outras entre outras me tem sido imputado o ato maníaco de criar palavras e assortar o uso da gíria dia desses pedia a um desses leitores anotar-se as tais palavras da minha criação afinal não me julgo tão rico ou inventor aborreço a falsa a falsa modéstia de ordinária deslavada e sonça demagogia cada um se esforce e conheça os seus delitos lá vem a lista de algumas palavras inventadas porque não inventores na verdade existiam por mim lesbórnia crisol chumbregar utuba engambelar e por aí vai há muito de amedrontador amedrontador nessa não literatura através de seus sucessos engendrados bastante remandiolas pouca vergonha sobejando correndo impune como se diz nos borros há perigo nesse barulho e nessa confusão um retrocesso de qualidade está à vista medonho garanto juro a literatura não tem nada a ver com essas coisas tanto quanto essas coisas não tem nada a ver com elas bom então eu acho que esse documento que na verdade não manifesta dura a prova cabal de que ele era um autor efetivamente com esse espírito físico entranhado de literatura com missão e é por isso que ele efetivamente no meu entendimento terá sido sim um dos grandes cronistas dessa vida sufocada que vivemos alguns de nós debaixo da ditadura muito obrigado pela atenção em você faça a palavra agora a professora e amiga Tele Porto Cancona López Tele não só professora aposentada da literatura brasileira hoje professora Julio Eves mas um fato importante ela junto com o professor Antônio Dimas Moraes foram os primeiros assim como o João Antônio deu atenção ao pobre e desvalido a TV e o Dimas deram atenção à crônica esse gênero pobre foram praticamente os primeiros a estudarem na academia e escreverem sobre a crônica no Brasil muito obrigado Luiz e quero agradecer o convite e dar os meus parabéns a essa iniciativa tão boa e tão oportuna da princesa do Luiz Rogares e do Augusto Massi promovendo esse simbóseo a minha intenção é lidar com um texto que provocou polêmica em 1971 na semana da pátria e diz respeito ao cronista paulistano Norenço de Avelia nascido em 1937 e morto em mil aliás em 1933 e morto em 2008 a minha intenção era que todos pudéssemos ter esse texto projetado para uma leitura mais atenta eu então vou tentar substituir isso é impreciso mas vou fazer dos meus olhos o texto e da minha voz a transmissão dele esse o Lourenço de Avelia foi o cronista que começou a aplicar os seus textos como tal em 1964 na Folha da Manhã onde ele havia entrado como revisor e redator que em 55 ele conhece está difícil de ouvir? não dá para acompanhar vou tentar levantar a morte tudo ele é um polistano do Brás menino pobre que começou a trabalhar cedo como office boy passou por um ano de jornalismo como aluno na Cássia líder depois por seis meses também no jornalismo da ECA e foi jornalista de fato no trabalho cotidiano na Folha no Jornal da Tarde no Jornal do ABC em 1971 em 1º de setembro ele está na Folha de São Paulo que é em nossos dias na Folha da Manhã que se tornou a Folha de São Paulo dias antes ocorrer um fato trágico no Zoológico de Brasília o sargento Rolevar Silvio Rolevar que está lá passeando a paisana com a mulher e os filhos de repente vê um garoto que é visitante das aliranhas e ele tenta salvar e salva esse menino mas perece destroçado pela voracidade dos luchos e o Lourenço de Aferro escreve em 1º de setembro esta coisa eu vou ver herói povo morto povo nós não me venho com besteiras de dizer que herói não existe passei metade do dia imaginando uma palavra menos desgastada para definir o gesto desse sargento Silvio que pulou no poço das aliranhas para salvar o garoto de 14 anos que estava sendo dilacerado pelos oixos o garoto está salvo o sargento morreu e está sendo enterrado na sua terra que nome devo dar a esse homem escrevo com todas as letras dois pontos o sargento Silvio é um herói se não morreu na guerra se não disparou nem um tiro se não foi forcado tanto melhor podem explicar que esse tipo de heroísmo é resultado de uma total inconsciência do que eu pois quero que se lixem as explicações para mim o herói o santo é aquele que vive sua vida até as últimas consequências o herói redime a humanidade a deriva esse sargento podia estar vivo da Silva com seus quatro filhos e sua mulher acabaria capitão major estava morto um belíssimo sargento morto e todavia todavia eu digo com todas as letras prefiro esse sargento herói ao duque de Caxias o duque de Caxias é um homem a cavalo reduzido a uma estátua aquela espada que o duque ergue ao ar aqui na praça princesa Isabel onde se reúne os ciganos e as povas do entalhecer oxidou-se do coração do povo o povo está cansado de espadas e de cavalos o povo urina nos heróis de pedestal o povo disposta o herói de brosso irretorcável e retorcível como as espadonhas missões repetidas por cansadas professoras que não acreditam no que mandam decorar o povo quer o herói sargento que seja como ele povo um sargento que dê as mãos aos filhos e a mulher e passeia incógnito e desfardado sem divisas entre seus irmãos no instante em que o sargento apesar do grito de perigo e de alerta de sua mulher salta no foço das simpáticas ferozes arianas para salvar da morte o garoto que não era seu ele está ensinando a este país de heróis estáticos escondidos em metal que todos somos responsáveis pelos espinhos que machucam o couro de todos esse sargento não é do grupo do cambalacho esse sargento não pensou ser para ser honesto com si mesmo o cidadão deve ser civil ou militar duvido e faço pouco que esse pobre sargento morto fez revoluções de bar na base de uísque farolagem e duvido que em algum instante ele imaginou que apareceria na primeira página dos jornais é apenas um homem como disse quando prescindiu as suas últimas 48 horas quando prescindiu o roteiro de sua última viagem não podia permanecer insensível diante de uma criança sem defesa o povo prefere esses heróis de carne e sangue mas como sempre o herói é reconhecido depois muito depois tarde demais é isso sargento nestes tempos cruéis e importados a gente não teve o instante de te reconhecer entre o povo a gente não distinguiu teu rosto na multidão éramos irmãos e só descobrimos isso agora quando o sangue verte e quando te enteramos o herói e o santo é o que deram o seu sangue esse é o preço que deles cobramos podia ter em tempo estendido nossas mãos e te arrancado do fosso das alemães como você tirou um menino de 14 anos mas queríamos que alguém fizesse um gesto de solidariedade no nosso lugar sempre é assim o herói e o santo é o que estende as mãos e este é o nosso grande remorso o de fazer as coisas urgentes e inadiáveis tarde demais essa crônica saiu na folha onde a velha foi preso e sofreu o processo só foi absorvido em 1980 depois da defesa de um grande feito por um grande criminalista e a folha de solidariedade publicou diversos dias o espaço que era do dia velho em branco então em vez da coluna tinha se o espaço em branco essa crônica eu gostaria de tê-la projetada aqui ao lado da imagem do duque de Caxias na licença de papel que é uma obra pública escutada estátua estátua do prexerê e essa de acéria mexeu num vespeiro de vida porque Caxias patrono do exército brasileiro simbolizou o encarnou naquele momento tudo que o Brasil sofria na ditadura milenar portanto esta crônica tomou os dados fundamentais desse gênero de fronteiras desse gênero tão ligados ao cotidiano que é a crônica a crônica parte sempre de um dado presente ela alcança como nos ensina Antônio Cândido e como diz Marita Silva abrindo no seu na orelha do do livro do João Antônio que texto esse que o meu colega Fernando acaba de relevar esse cotidiano que traz na simplicidade o sentido maior seu enquanto texto porque como diz o André Contes porque filósofo a simplicidade se iguala à existência e na medida que ela se iguala à existência na crônica ela pode se alçar a traços universais esses traços que são do cotidiano que são do hoje mas que são de muitos e muitos tempos e muitas tempos esse cronista que não é mais o arauto dos reis o cronista que escreve a história como estuda ou como estuda justamente o adorno o reciclomista que usa uma linguagem desamarrada uma linguagem do cotidiano ele está explorando o tema fundamental do homem que todas as décadas a coragem a coragem daquele que se lança no seu destino daquele que é capaz de escolher e fazer dessa escolha o sentido maior da sua vida de jogar com desculpa eu acabei de cometer um engano o narrador da história é o Walter Benjamin que diz isso não é o narrador não e eu não me lembrei e me enganei e corrijo aqui ele traduz o cronista ao traduzir a sua experiência os seus sentimentos diante da realidade ele consegue ao mesmo tempo que ele capta esse presente e nesse card um presente importantíssimo porque foi voz no momento das vozes caladas foi coragem coragem tão grande quanto a coragem do sargento Silvio ao escrever numa semana da pátria de 77 contra a ditadura militar denunciando a ausência de sentido do porto das estátuas como já tinha dito o mar de edade em 1929 eu penso também ele transmite na simicidade do texto da crônica uma linguagem poética o ritmo nas frases e o cotidiano da língua que se fala duvido e faço o corpo todos nós dizemos isso dizer frases que são frases nossas que entram no texto que plasmam esse texto eu penso que essa crônica que marca uma conjunto de textos que sobressai de fato que se sobressai no conjunto de textos do ministro do lorêncio de artéria é importante para esse momento também especial que nós estamos vivendo aqui na faculdade de filosofia da USP quer dizer um momento de fazer como faziam os antigos artes a comemoração nossa é a comemoração que denuncia e mais como os artes nós fazemos a comemoração que suscita novas reflexões novos textos não comemoramos absolutamente a ditadura mas comemoramos as vozes que foram capazes de se levantar contra ela pagando o preço que lhes foi imposto mas chegando até nós como um texto marcado pelo compromisso com a liberdade muito obrigada e o texto é que o texto que o texto é que o texto que o texto é E aí